Depois da terceira temporada, que foi abaixo da média, eu já fiz até vídeo aqui no canal, a gente chega na quarta e última temporada de The Umbrella Academy, e tudo que era ruim podia ficar pior, então essa quarta temporada foi uma grande decepção, e eu quero conversar sobre ela hoje, com spoilers, obviamente, então esse vídeo vai ser inteiramente aí, falando sobre todo o desenrolar da temporada, as coisas boas e ruins que aconteceram, mais ruins do que boas, e olha, que decepção, que temporada insoça, vamos conversar sobre ela, mas antes de falar sobre ela, deixa o like que é muito importante, aposto que vocês vão gostar do meu conteúdo, se inscreve aqui pra prazer dos conteúdos de série de filmes, e me conta nos comentários o que vocês acharam dos seis episódios, e o que vocês acharam do final da série, foi condizente com o que vocês esperavam? Não foi? Coloca tudo lá que eu quero muito saber. Eu lembro de quando eu assisti pela primeira vez, a primeira temporada de The Umbrella Academy, e eu fiquei maravilhado com aquele grupo de irmãos caóticos, que tinham que parar o apocalipse, e a forma com que eles lidavam com seus problemas, e ao mesmo tempo tinham que se entender, né, pra conversar, pra chegarem a um ponto ali, era algo que sempre me prendia na história. Então, a primeira temporada, pra mim, foi uma obra-prima, a segunda foi deliciosa, mas a terceira já começou a decair, e essa quarta foi a gota d'água. E assim, ao longo de três temporadas, a gente viu que os umbrellas tinham que parar apocalipses que iam acontecendo, e essa trama, aos poucos, foi ficando saturada. Mas a configuração central e a dinâmica familiar dos Harry Greaves era o que me mantinha muito tratido na história. E chegando aqui na quarta temporada, que se passa seis anos após o final da temporada anterior, a gente vê que todos os irmãos estão sem poderes, e eles agora estão vivendo vidas bem normais e separadas. Então a dinâmica familiar que funcionava bem nas temporadas anteriores, acaba se tornando bem inexistente aqui, ou mais reduzida. E é incrível como os roteiristas seguiram um caminho totalmente contrário ao que já estava funcionando antes, e eles esqueceram o que estava funcionando, e replicaram coisas que não estavam sendo legais. Mas assim, eu poderia destacar coisas que não estavam sendo legais que eles fizeram, mas eu vou falar da que mais me irritou, porque senão esse vídeo vai ficar longo. E obviamente foi a Laila ter ficado com os cinco. Gente, deveriam ter colocado alerta de gore na cena que esses dois se beijam. Eu não queria ter visto isso, eu não queria. A Laila ter deixado o Diego de lado pra ficar com os cinco foi triste, e olha que eu gosto dos cinco, e gosto da Laila também. Eu até entendo que teve todo aquele enredo deles ficarem presos por anos ali, naquela linha de metrô temporal. Mas essa decisão dos roteiristas de colocar os dois juntos foi péssima. O próprio ator que interpreta o Diego não gostou disso, ele ficou meio incomodado com isso, ele ficou Caramba, não, cinco e Laila juntos, como assim? Uma das piores coisas que os roteiristas fizeram ao longo da quarta temporada. Quem decidiu fazer isso deveria ser preso, porque é um crime. E como se já não bastasse isso ser algo horrível de ser visto, tinha algo pior por vir que envolvia o enredo do Ben. Mas antes de falar do enredo do Ben, vamos falar do enredo dos Keepers, liderados pelo Jean e a Jenna. Que são um casal na série, e na vida real também. Acho interessante pontuar isso. Os dois coordenaram o culto dos Keepers, que tinham ali sonhos com outra vida, e encontravam artefatos de outras linhas temporais. E isso aí eles chamavam de efeito Umbrella. E a expectativa deles era retornar pra sua linha temporal correta, e pra isso eles precisavam da purificação. E colocaria o fim ali nas linhas temporais adjacentes, e restauraria a linha temporal principal, onde todos os Keepers viveriam felizes para sempre juntos nessa linha. E ainda nesse enredo temporal, a gente também teve o enredo do Reginald, da sua esposa revivida, Abigail. Sim, aquela esposa que tava na lua, que o Luther cuidava lá na primeira temporada. Retorna aqui nessa, ela tá viva novamente. E eles fazem parte aqui da elite, que cuida das linhas temporais. E nisso a gente também entra no enredo da Jennifer, que se conecta com o rolê da purificação, e essa personagem foi uma das mais mal desenvolvidas da temporada. Introduziram ela, e não trouxeram explicação pra nada envolvendo ela. Na verdade deram uma backstory, sobre ela ter sido engolida, por uma lula gigante ali, depois cortada por essa lula. E assim, pra mim, mesmo com a loucura de Umbrella Academy, que é muita loucura, nem isso faz muito sentido, sabe? Esse rolê da lula, pra mim, não, sei lá, não ficou muito legal. E essa personagem também tem a ver com o incidente Jennifer, que rolou com o Ben lá na primeira temporada, e que foi a causa dele morrer. Tanto que a série apresenta o flashback de 2006, lá no quarto episódio, onde a gente vê os Harry Grieves sendo enviados pra destruir uma arma misteriosa, antes que ela pudesse ser vendida, e o Reginald diz pros filhos deles, que eles não devem abrir o container, eles só devem explodir e embora. Mas o Ben não vê uma batida lá dentro, abrem contra a Jennifer. Nesse momento, quando os dois se tocam, parece que eles criam uma conexão especial um com o outro, que depois ressoa, né? Quando eles se encontram no presente. E pro Ben descumprir aí o que o pai deles disse, o Reginald dá um tiro nele, e também um tiro na Jennifer. E todos os umbrellas viram essa morte, mas nenhum deles lembra disso. Nem o próprio Ben nunca mencionou isso, porque ele tava de costas, né? Então ele não viu que matou ele. Mesmo que a gente vê que, durante as primeiras temporadas, o Ben descomunica com o Klaus, né? Então, sei lá. A gente vê que, realmente, ele não viu que matou ele. Porém, essa cena do flashback me deixa tantas perguntas, como que o Reginald chegou ali tão rápido, como também que ele apagou a memória dos filhos pra não lembrar o que ele fez. Então, tem bastante questão na minha cabeça. Porém, diferente da primeira temporada de The Umbrella Academy, que teve esse enredo, na quarta temporada, o Reggie e a Abigail passam ali, os últimos seis anos, mantendo a Jennifer escondida na cidade dos assassinos, que atiraram ali nos umbrellas no episódio 2. E, aliás, eu gostei muito desse episódio. Tava com muita saudade de ver as loucuras dessa série. E esse episódio aí foi muito da hora, foi muito divertido. Eu até tava botando fé nessa temporada final, mas acabou que os três primeiros foram legais e os três últimos episódios da temporada foram uma lástima. E chegamos, então, ao apocalipse dessa quarta temporada, que vai encerrar a história da série. E que teve também ligação com a Calêndula, lançada pelo Reginald lá na primeira temporada, que acabou causando ali o nascimento dos nossos umbrellas. Porém, nessa nova temporada, a gente vê que a série introduz outra partícula, que é a Durango. E, novamente, quando isso aconteceu, eu fiquei pensando, meu Deus, mais um conceito sendo introduzido na última temporada! Quase nos últimos episódios! Pra quê, sabe? Essa temporada tinha muitas ideias interessantes, mas eles não tinham episódios pra desenvolver todas elas. Então, pra quê introduzir tanta coisa nova? Tanto que eles trabalharam em um único episódio, que as partículas Calêndula e Durango, quando interagiam, causavam uma reação que levava à extinção de tudo que a gente conhece. E, no final das contas, o Ben e a Jennifer se tornam a própria purificação, porque as partículas estão dentro do corpo desses dois, e eles se fundem aí, aos poucos, e se tornam algo nojento e gosmento ali, aquele troço gigantesco. Eu até achei uma estética boa esse monstro, foi esquisitamente interessante, mas, novamente, foi algo sem noção alguma. Essa temporada parece que ele tava fazendo tudo sem muito propósito, eu só tava querendo entregar, sabe? Sabe quando você faz o trabalho correndo, só pra entregar pro professor? É o que eu tava sentindo nessa temporada. Eu precisava entregar pro professor, que, no caso, era na Netflix. Ah, e antes de falar do final de temporada, vamos falar da reviravolta do Cy Grossman, ser Abigail, a esposa do Reginald. O Cy foi aquele cara que apareceu logo no começo da temporada, e ele foi o responsável por colocar os umbrellas no caminho da Jennifer. Que ele ali falou que era a filha dele, que precisava que ela fosse resgatada dos Keepers, né? Porém, a Jennifer nunca tinha ouvido falar desse cara. E o Cy também tinha um pote de calêndula com ele, e ele foi o responsável por os umbrellas recuperarem seus poderes em primeiro lugar. E esse cara já tava me parecendo bem suspeito desde o primeiro momento, mas as coisas começaram a encaminhar pra eu realmente desconfiar dele. Quando ele se juntou ao Jin e a Jen, na sede dos Keepers, e ele matou o Jin e tomou o corpo dele, e depois matou a Jen. E depois de tudo isso, ficou claro que foi ele que colocou por opositalmente os umbrellas na vida da Jennifer pra começar a purificação. E tudo isso acabou sendo revelado como um plano da Abigail pra destruir ali o planeta, né? Pra fazer a purificação acontecer. Então o Reginald tava dormindo com o inimigo. Era basicamente isso. E o inimigo tava se disfarçando de outra pessoa. E aliás, a Abigail tinha tentáculos igual o Reginald, né? E eu gostaria muito de saber um pouco mais sobre o planeta que esses dois moravam, e como que era a origem deles, o que que era a Calendla. Explicar mais, sabe? Eu acho que faltou um pouquinho mais de explicação. Porém, a série esqueceu totalmente desse enredo do A, ele só deixou de lado e falou, Ah, a vida que segue. Esqueceram da Sloan também? Tipo, gente, a Sloan. Introduziram a querida na terceira temporada, deram um papel de destaque pra ela, relevante pra ela, pra falar. Não, na quarta temporada ela não precisa nem ser mencionada direito, a gente não precisa dar paradeiro pra ela, vamos só continuar. A gente até vê que o Luthor foca grande parte do seu arco em tentar encontrar ela, mas a série também nunca revela o que aconteceu com essa querida. Poderiam ter trazido ela, pelo menos, naquela cena final do parque, sabe? Onde a gente vê todos das temporadas anteriores, todos não, né? Alguns das temporadas anteriores aparecendo. Mas a Sloan, ah, não precisamos. E no final dessa temporada a gente vê o Ben e a Jennifer consumindo tudo ali com a purificação. E a Abigail se revela pro Reginald falar pra ele, na cara dele. O planeta dos dois foi destruído pela purificação que ela causou. E que a morte dela foi penitência por isso. E o Reginald trouxe a Calendula pra Terra pra fazer a mulher dele voltar de volta à vida, né? Ele queria fazer as coisas voltarem ao normal, mas ele foi arrogante. Ela diz isso na cara dele. E nesse ponto a gente percebe que o papai Reginald foi o responsável por tudo de ruim que aconteceu na vida dos filhos dele, né? Então o pior pai do mundo. E também de tudo de ruim que aconteceu no mundo. No planeta Terra. Parabéns, Reginald. Parabéns. Já que por conta da Calendula, os Umbrellas nasceram e os Umbrellas eram a inconsistência temporal que tava fazendo o mundo sempre chegar ao apocalipse no final das contas. Eles são a anomalia temporal que criou as diversas linhas do tempo e eles precisavam ser eliminados pra que tudo voltasse ao normal. E tipo, eu achei essa explicação até interessante, mas ao mesmo tempo uma explicação idiota demais. As linhas temporais deveriam sempre existir e o multiverso é algo que na minha cabeça é a realidade de tudo que nós vivemos porque as nossas escolhas fazem a gente criar temporais diferentes. Então se eu escolhi ir pra esse caminho, uma linha temporal é criada. Se eu escolhi pra esse caminho, outra linha temporal é criada. O interessante na minha visão era a Calendula ser absorvida do corpo dos Umbrellas, eles virarem humano e continuarem suas vidas e o apocalipse nunca aconteceria porque não teria Calendula. Mas não, a série falou Ah, a gente vai fazer eles deixarem de existir. Daí os Umbrellas tem que aceitar o seu fim que tá próximo, só que o Cinco fala Não, 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 não. É, o Fim tá próximo, tá. Mas eu vou me importar com o quê? Com a Laila não ter ficado comigo. Gente, o Cinco da primeira temporada daria uma bofetada no Cinco dessa quarta temporada porque o mundo tá acabando e ele tá preocupado com o quê? Com a Laila não ficar com ele. O Cinco nunca se preocuparia com uma coisa tão idiota. Ai, ai, esse enredo foi uma merda. Daí o Cinco, depois de ficar bravo ali com a Laila, volta pras linhas de metrô temporal e ele encontra uma cafeteria cheia de outros Cincos que desistiram de tentar impedir o apocalipse porque todas as linhas temporais acontecem o apocalipse por conta dos Umbrellas. E é aqui que o Cinco percebe que a purificação não é algo ruim, na verdade é algo bom. Que limparia as linhas temporais e ele entende que os Umbrellas teriam que partir pro mundo continuar a prosperar. E com isso, os Umbrellas, no final, são consumidos pela purificação causada pelo Ben e pela Jennifer. Eles são apagados da história, nunca existiram. Só que antes disso, a Laila vai pro metrô da linha temporal, leva a família dela e também a família da Alison e todos eles vão pro mundo perfeito. E essa cena da Laila deixando a família no trem foi ótima pra mim. Com certeza, uma das mais emocionantes da temporada porque passava uma emoção legal, sabe? Diferente da própria morte dos Umbrellas que eu não senti um pingo de emoção, gente. É um personagem que acompanha por, sei lá, cinco, seis anos, quatro anos, sei lá. Mas por quatro temporadas e eu não senti um pingo de emoção com a morte deles. Foi difícil. Eu fiquei chateado com esse final xoxo, anticlimático, sem emoção. Não teve um pingo de sentimento no desfecho. Parece que os próprios roteiristas não sentiram nada escrevendo. Até os próprios atores não acreditaram no que eles leram ali do final. O próprio David Castaneira que interpreta o Diego falou numa entrevista que todos ali do elenco acharam que o roteiro do último episódio era uma piada. Que o final da série era uma piada. Até porque os roteiristas mantiveram aí o final da série meio que guardado até o dia de gravar esse final pra realmente o elenco se emocionar com o final. Só que na verdade não teve emoção nenhuma. O próprio elenco não conseguiu se emocionar porque foi uma merda o final. Nem eles acreditaram no que eles estavam lendo e acabou que eles não conseguiram passar emoção nenhuma na performance. Então, ai, foi foda, sabe? E a série termina com a Claire brincando com a família da Lila e do Diego num parque ensolarado onde tem ali a Handler também tem a Grace o Pogo, a Dolores um monte de gente das temporadas anteriores e foi um final feliz pra todos menos pros Umbrellas. Aí você pensa Ah, mas nunca mais vai ter Apocalipse pelo menos isso, né? A série acabou e o mundo vai continuar a prosperar. Ah, ah, a série fala Não, vamos por uma cena pós-crédito com calêndulas nascendo na árvore desse tal parque. Por que esse tal parque é importante? Não sabemos. Por que a calêndula nasceu ali? Não sabemos. Só vamos colocar essa calêndula lá na cena e pronto. E eu fiquei Ah, por que senhor? Por que quem escreveu isso? Eu pensei Bata puta que pariu? Olha que temporadinha canalha. A trama tentou ser complexa mas foi só uma bagunça. Os novos conceitos introduzidos foram mal elaborados foram mal introduzidos quase nem foram explorados e o final deixou muita ponta solta deixou muitas coisas sem resposta. Eu senti que a trama foi desconexa das temporadas anteriores e os personagens até perderam seus traços de personalidade que era muito forte nas temporadas anteriores até a terceira temporada conseguiu ter mais pontos positivos que essa o Klaus virou um zero à esquerda sem relevância alguma eu gostei ali do rolê dele não estar bebendo uau, muito legal mas também pra morrer no final nem adianta era melhor ter bebido a Alyssa também quase nem teve destaque olha que na temporada anterior ela teve um baita destaque só que manteve a essência que continuou chato como sempre foi o Luthor e o Victor, né? Assim, o Victor até ficou mais chato do que nunca na verdade nunca curti muito o Victor mas a sensação que esse final me passou é que os roteiristas só queriam terminar a série e não queriam na verdade fazer o final digno pra ela eles só queriam entregar ah, entrega logo tudo que era bom na série até a temporada 3 foi descartado aqui nessa quarta eu senti que a série perdeu a essência e o pior é que eles tinham tanto potencial mas preferiam encerrar em tudo de qualquer jeito, sabe? é uma pena ver uma série tão promissora acabar dessa maneira esse final da série foi tão ruim que eles até descartaram a série da Sparrow Academy que realmente, gente não dava a Netflix os acionistas devem ter assistido e falaram eita se foi esse o final imagino que eles vão fazer com o Sparrow Academy não vamos descartar e é triste porque poderiam fazer uma série muito legal com o Sparrow mas uma decepção triste eu tinha mais coisas pra falar mas eu acho que esse vídeo já vai ficar longo então eu prefiro só esquecer essa quarta ah, a série foi cancelada na terceira uhul cancelada na terceira às vezes o cancelamento nem é algo tão ruim quanto uma temporada final péssima vai deixar um gosto amargo na nossa boca é isso me conta aí o que vocês acharam desse final de temporada desse final da série o que vocês acharam da temporada no geral coloca tudo nos comentários deixa o like que é muito importante se inscreve aqui pra mais cultura do set de filmes um grande beijo gente e tchau